Número 8, ele pega bem, Christopher, preparado pra cobrança, bateu o rasteiro, passou por todo mundo! Gol da Desportiva! Christopher, número 8, pra tirar toda a carga emocional, toda a agonia, ele ajoelha, aponta pro céu, a comemoração do alívio, o torcedor grenar respira aliviado, Desportiva 1, estrela 0, logo aos 3 minutos, Yuri Demuné, vai sobrar aqui do lado direito, pra uma cena, encarou a marcação, vai chegar no fundo, bateu cruzado, a bola sai em linha de fundo, apenas tira uma zaga, pra cima da marcação, Gustavo acredita no lance, ficou reclamando de pênalti, o Yuri já vai cola, tá com cara de William Saroa, Guilherme, ele quem vai, bateu Guilherme, a bola teve desvio. Agora é falta perigosa pra equipe do Estrela, que tem o William Saroa, que bate muito forte na bola, ele é canhoto, fez um golaço contra o Serra, e é ele pra bola, o William Saroa, bateu firme, a bola foi pegando em velocidade, mas foi... Assim, a solidez defensiva tá melhor do que a gente viu contra o Rio Branco, por exemplo. Os jogadores da Desportiva estavam muito de olho na bola, apenas, vem a falta ali, Robson, bateu pra fora, vou completar. Jogador da Desportiva caído, mas segue o Estrela, e pode dar confusão se sai esse gol, hein? O William Saroa bateu de longe! Do Real Noroeste, lá no Salvador Costa, por 1x0, e vem... Vem o Estrela, chegava pelo lado direito na batida cruzando, domina ali o Matheus Cearinha, se bateu fraquinho, fraquinho nas mãos do goleiro André Zuba, é a primeira... Yuri... Vai trocando passes da entrada da área, bateu de longe o William Saroa! Uma bola que sai... Já tem a velocidade do Henrique em campo, então pode ser uma nova Desportiva aí nesses 20 minutos finais. Vem bola pra área, o William Saroa, o Dizinho de cabeça! E o Estrela, desde então, ataca bastante, só dá Estrela no jogo. William Saroa, manda dentro da área, Romário, vem pela briga. Consegue afastar a defesa, mas a bola sobra mais atrás pro Guilherme, pegou muito embaixo. Vem cruzamento, William Saroa, de novo, na bola parada, o Dizinho no primeiro pau! A bola saiu beijando através do seu vídeo, falta um minuto. Vamos até 53, 47 por causa do tempo técnico, com 6, vamos a 53 aqui. O Magno agora se embola com a bola e deu ataque, Macena, cruzamento, bola pra área. Tá sozinho o João Moura dentro da área, afasta a defesa da Desportiva. Pelo lado direito, domina, Renan, passe mais atrás pro Guilherme, pra perna canhota, pra tentar até a finalização, driblou 2, Guilherme bateu, colocado pra fora! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho